Que tal fazer um bolo, mas não é um bolo doce não, é um bolo salgado de queijo. Você já ouviu falar bolo salgado de queijo? Não é um pão, não é um bolo pão de queijo, é exatamente isso, um bolo salgado com queijo, ele é muito gostoso, muito fofinho, é daquela receita que nós adoramos, que é receitinha de liquidificador, você coloca tudo ali, bate e rapidinho o seu bolo está perfumando a cozinha. E ainda tem um detalhe importantíssimo, ele é sem glúten, porque ele leva, sabe o que? Porque polvilho azedo e não leva trigo, olha que maravilha! Mas antes da gente ir para a receita, deixa eu te mostrar aonde que eu vou assar o meu bolo salgado. Aqui nessa forma, ela tem 20 centímetros de diâmetro, que eu untei com desmoldante, mas você pode untar com manteiga, com óleo, fica muito bom do mesmo jeito. E também pré-aquece o teu forno a 180 graus. Agora sim, vamos para a receita. Aqui no liquidificador você vai colocar 2 ovos, 100 ml de leite, 30 ml de óleo, eu estou usando óleo de girassol, mas se você quiser também, você pode usar azeite, fica muito bom. 100 gramas de queijo parmesão raladinho, que é um bolo de queijo, tem que ter queijo. Um pouquinho de sal, porque o queijo já é salgado. Agora eu vou bater esses ingredientes aqui, para eles ficarem bem misturadinhos. É bem rapidinho. Agora eu vou colocar uma xícara, que a minha xícara tem capacidade de 250 ml, ou 150 gramas de orvilho azedo. Vou colocar também uma colher de sopa de fermento, e volto a bater. Você abre aqui o liquidificador, se precisar tirar aqui o polvilho que fica aqui na lateral do copo. Agora que está bem batidinho, bem misturadinho, vou colocar na forma. Vamos limpar bem, para não deixar desperdiçar nada. Se você quiser, você pode dobrar a receita também. Agora aqui eu tenho 50 gramas de parmesão, que eu vou juntar com uma colher de chá de orégano. Vou fazer uma misturinha aqui. E vou colocar aqui, em cima da massa do bolo. Olha como vai ficar bom isso. E agora é só levar ao forno, e eu já digo para você por quanto tempo ficou. Olha só. 27 minutos no forno. Olha a fofura desse bolo. Agora deixa esfriar só um pouquinho para desenformar. Eu já desenformei. Agora para ficar uma coisa mais deliciosa ainda, é opcional, mas eu acho que fica muito bom, é você dar uma pinceladinha de manteiga aqui nesse pão. Aliás, nesse bolo. Ai, que delícia. Imagina esse bolinho aqui, quentinho, com cafezinho. Ai, bom demais. Agora é só degustar essa maravilha. Olha, soltando fumacinha. Olha a fofura aqui desse bolo. Hum, que delícia. Você tem que fazer. Eu vou repetir uma coisa que eu falo sempre aqui no canal. Se você soubesse, se você pudesse sentir o cheirinho que está aqui nessa cozinha. Olha que delícia. Então eu espero muito que você tenha gostado dessa receita. E você faça aí na sua casa, porque ela é muito rapidinha. Você viu? Com pouquinhos ingredientes. É uma receitinha pequena. Você não precisa ficar comendo ali a semana inteira. Eu tenho certeza que você vai gostar. Se você gostou desse bolo salgado de queijo, curte o vídeo. Se você não é inscrito ainda, se inscreve no canal. Ativa o sininho das notificações. Compartilha para quem você sabe que adora uma receitinha fácil e gostosa dessa. E se você tiver alguma dúvida, vá lá nos comentários. Eu respondo a todo mundo. Muito obrigada. Um beijo e até a próxima receita. Hum, hum. Hum, hum.